Saiu uma gameplay do novo jogo do Crash Bandicoot 4, que ainda chega esse ano em outubro, e a gente vai analisar o vídeo em questão ponto a ponto aqui, pra saber o que a gente pode esperar desse game novo da franquia. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte! Eu queria agradecer todo mundo que me mandou a mensagem com esse vídeo aqui que a gente vai analisar hoje, porque eu não tava sabendo dessa gameplay e muitas pessoas foram lá, mandaram o link, brigadão demais. E se você não me segue no Instagram, segue a gente lá, que é arroba fiaspo. Eu tô sempre postando algumas coisas do meu dia a dia, conversando com vocês, é bem legal. E se você tá muito ansioso pra esse game novo, não esquece do seu joinha, inscreva-se aqui no canal pra você não perder nenhuma notícia, porque sempre que sair novidades do Crash 4, eu vou trazer pra vocês, quando o game sair também vou trazer muito conteúdo, fazer live, e, mano, você não pode perder. Inscreva-se aí e vamos analisar o vídeo em questão. Vamos ver essa gameplay em questão, ela é rapidinha, parece que é só uma fase só, se passando no gelo, ó, a reação do Crash de frio. Pulando aqui de boa. Ele já matou um inimigo aqui, esse inimigo é novo, né? Completamente novo, é um palhaço, mano. Vai destruindo as caixinhas. Nossa, o visual do game tá muito bonito, cara. Apesar do design ter mudado, né, eu gostei do visual, parece meio filme Pixar. O navio sendo destruído, véi. Ó, pera, pera, pera. Pegou a máscara, só que trocou pra coco. Eu acho que a gameplay mudou. Será que você vai ter que trocar com a... como é que é? Tipo... Não, tem o Crash usando essa máscara também. Acho que eles só quiseram trocar pra coco pra gente poder ver, né? Ah lá, congelou o tempo pra conseguir pular nas plataformas de gelo que estão caindo, ó. Isso é muito legal, véi. Pegou o checkpoint. Ah lá, voltou pro Crash no mesmo ponto, ó. Ah não, os dois vão poder usar as máscaras de boa. A plataforma caiu, ele vai esperar descer de novo pra... Tem que ser no time perfeito, véi. Isso vai ser legal, galera, porque tipo... Legal no sentido de dificuldade, né? Porque se você parar no tempo na hora errada, pode ser que você não consiga chegar onde você quer chegar, né? Às vezes a plataforma já tá lá embaixo, você parou o tempo e você não vai conseguir passar pra chegar no outro lugar. Isso pode ser um problema, né? É, o Crash ali, ó. Vocês viram que ele deu um pulão mais alto, né? Então vai ter o segundo pulo igual tem no Crash 2 e no Crash 3. Então ele tem o segundo pulo. Eu quero saber se ele vai escorregar, mano. Ah, escorregar ele escorrega. Pra responder a minha pergunta, né? Pulou. Ah, o cara morreu de propósito aqui. Só pra mostrar a animação de morte, né? Agora numa fase mais futurista. Eu lembro que tinha ela no trailer, né? Que é aquela fase que você pode andar no teto também. Pegou a máscara de gravidade. Nossa, verdade, véi. Caraca, mano. Pular de cabeça pra baixo vai dar uma... Nossa, véi, dá uma sensação muito esquisita. Parece que você vai cair. Nossa, gente. Eu tô analisando aqui. Presta atenção. Se liga. Quer ver? Deixa eu voltar um pouco o vídeo. Olha. Bem aqui, mano. É porque assim. Pra você conseguir fazer 100% do jogo, você precisa destruir todas as caixas da fase. E pra você destruir todas as caixas nessa fase daqui, olha aonde. Eu não sei se tá dando pra ver meu mouse, mas tem umas caixas que tá bem aonde você vai ter que usar a gravidade. Ó. Ela usou a gravidade aqui, só que ela vai continuar, quer ver? É, ela continuou. Só que essas caixas aqui... Eu já entendi como é que faz pra pegar. Tipo, ela vai andar pra cá, pro lado esquerdo, e vai fazer a gravidade voltar ao normal. Só que na hora que a gravidade voltar ao normal, vai quebrar a caixa e você precisa ativar a máscara de novo pra gravidade subir. Porque senão você vai tomar choque aqui. É. Tô vendo que não vai ser tão fácil assim não, mano. Tô ansioso pra testar esse sistema aí. Olha lá. Ah, viu? Ela quebra a gravidade bem no meio. Ó. Ela quebra a gravidade bem no meio antes de cair aqui. Interessante. Interessante isso. Então, tipo, nossa, véi. Será que dá pra você ficar, tipo, alternando no ar mesmo? Pra ver se você sobe ou desce? Não dá pra saber, né? Ó, aqui ela tá andando de lado, né? Meio Prince of Persia. Eu só lembro de Prince of Persia nessa hora. Peraí, que inimigo era aquele ali atrás? Tem, tipo, uma tartaruga, sei lá. Não dá pra ver direito, né? Com um cajado de choque. Ó, o Crash na mesma fase. Ah, eu acho que, tipo, você vai trocar de personagem na hora que você quiser, na hora de começar a fase, igual era nos outros, né? No remake. Antes de selecionar a fase, você pode escolher. Olha que legal, cara. Agora é... Assim, né? O jogo se trata viagem no tempo. Porque na versão dublada, que a gente já analisou aqui no trailer, se você não viu a análise do trailer, eu recomendo você assistir, que a gente já entende um pouco da história. Então vai ser passado, presente e futuro. Porque aqui tá meio que... Olha só, tá um futuro meio... Tudo destruído, né? Meio apocalíptico, assim. Meio Cyberpunk, pode até se dizer, né? Tá muito legal, véi. O level design tá bem interessante, sabe? Olha, dá uma escorregada ali, que o negócio fica em movimento. Show. Show. Nossa, esses negócios que ficam pegando fogo aí, é um saco, véi. Ó, tem um negócio na fase falando, eu não consegui entender muito bem. Que isso? Meu Deus do céu. Você virou Sonic agora aí. Ah, morreu. É o inimigo novo aí também, ó. Crash Bandicoot 4, 2 de outubro. Isso aqui é só pra dar um gostinho na gente mesmo, né? Mas a gameplay parece que tá bacana, o jogo tá muito fluido. A trilha sonora também, não deu pra ouvir vocês tanto que eu tava falando por cima. Mas eu notei que ela tá seguindo uma base bem semelhante aos outros jogos. Então eles tão seguindo a risca mesmo, isso é muito bom. E, assim, no cover do jogo, na capa do game, você consegue ver que tem, na verdade, quatro máscaras novas, né? A gente só conheceu duas, que é a do tempo e da gravidade. As outras a gente ainda não sabe. Na verdade, a do tempo, a do tempo é aquela que parece o cangaceiro. E a da gravidade eu não consigo identificar direito qual máscara que é. Acho que se a gente voltar à gameplay dá pra ver. Eu voltei à gameplay só pra ter certeza da máscara que era em questão. A do tempo a gente sabe, dá pra ver de longe qual que é, né? Aquela que tem as luas e tal, a gente já sabia dela. E a outra da gravidade é a máscara que tá em cima dela, na capa do jogo. E existem duas outras máscaras do lado esquerdo que a gente não conhece ainda. Que é uma meio maligna, que talvez tenha alguma relação com o vilão do jogo, né? Com o New Cortex mesmo. Ou se vai ser o Uka Uka, não sei. E tem o outro que aparece no final do trailer, só que a gente não sabe o poder dela. Que ele até grita lá e tal, né? Que a máscara toda azulzinha, ela grita lá. Ah, mas assim, só teve interação com ela, só que a gente não sabe. Ela é o mais próximo do Aku Aku, né? E muitas pessoas perguntaram também, será que não vai ter o Aku Aku? Eu fiquei nessa dúvida. Eu acho que sim, porque a imagem que eles postaram do jogo, tem uma imagem aí mostrando o Crash meio que descendo na árvore ali. Eu acho que é na árvore mesmo. Tem lá o Aku Aku do lado dele. A gente só não sabe o que aconteceu. Como não mostrou ele no trailer e nem no jogo, eu imagino que pode ser que a relação deles terem voltado no tempo tenha alguma influência do Aku Aku. E por causa disso, talvez o Aku Aku se perdeu no tempo e a gente precisa encontrar ele de novo. E por isso que a gente conhece outras máscaras também. Eu chuto que seja isso a história, né? Por trás do jogo. Por não dar tanto ênfase nele. Mas eu tô ansioso pra saber também os poderes das outras máscaras. Porque, ó, pode ser que seja alguma coisa aquática. Porque é meio azul e tal. Não sei. Parece, né? A outra meio dark ali. Não consigo nem imaginar do que que possa ser. Mas a gameplay tá muito legal. Eu quero muito pegar isso na minha mão pra gente poder jogar. Inclusive, galera, você aí que vai pegar o jogo pros consoles, usa a extensão do canal, que agora a gente criou uma extensão que se chama Mais Barato. Ela vai te ajudar a economizar na hora de você fazer as suas compras na internet. Independente se seja um jogo, uma geladeira, um celular. Tudo que você for comprar, se você usar a nossa extensão, ela vai te ajudar a saber se aquele produto que você tá comprando, ele é o mais barato na internet. Se você consegue algum cupom de desconto na hora de comprar, tá ligado? Ele vai facilitar a sua vida. Você consegue ver o gráfico da evolução também. É muito legal. Um negócio bem prático pra vocês utilizarem. É de graça. E tem pra Chrome, Opera e Edge Chromium, se eu não me engano, também. Então, baixa aí. O link vai estar na descrição. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa gameplay, das notícias. E sempre que sair alguma coisa, eu vou trazer pra vocês. Porque meu hype tá nas alturas pra esse jogo. E eu vou fazer live dele lá no Facebook até zerar. Vai ter série dele no canal também, no Fiaspo Play. Cara, a gente tá produzindo muita coisa legal pra vocês. Então, eu tô ansioso, véi. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa análise, não esqueça do seu joinha. Continuem a nossa discussão aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal também. E fiquem agora com a gameplay completa pra vocês assistirem aí também. Analisar ponto a ponto, sem a minha narração por cima. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí